Seguindo o nosso encontro marcado, direto aqui da casa do Papai Noel, no núcleo de casas em Chaimel. Ele que está aqui durante toda essa época natalina, recebendo a todos, principalmente as crianças que aqui vêm e se emocionam, sentam no colo, fazem pedidos, ganham balinha, enfim. Mas, Ego, eu queria, são 34 anos que tu tiveste de Papai Noel nessa época aí, eu tenho certeza que nós não teríamos tempo aqui para te contar tantas histórias que devem ter marcado a tua vida nesses 34 anos. Mas dá para destacar pelo menos uma ou outra que tu lembre assim que... Dá, dá, sim. Daria para escrever já um bom livro, né? Acredito, acredito. De todas as coisas que já aconteceram de bom e são histórias tristes que a gente passa, né? Papai Noel também chora, né? É um ser humano. É um ser humano. Então ele se emociona ainda mais nessa época. Mas assim, uma que eu me recordo, em 2008 veio um menino na casa do Papai Noel, quando era no centro da cidade e pediu uma cadeira de rodas para a mãe dele, um menino de 10 anos. E aí, então, eu consegui fazer uma campanha nas lojas da cidade e em dois dias eu consegui arrecadar a quantia para comprar essa cadeira de rodas e nós podermos fazer a entrega dessa cadeira. Então, o menino foi atendido, foi muito marcante, né? A mãe não sabia de nada e em três dias depois ela recebeu essa cadeira de rodas. Acho que sem dúvida alguma deve ter sido gratificante para ti esse momento. Com certeza, né? E ela ficou muito satisfeita, né? E o menino também, né? E em 2008, uma avó veio pedir uma cadeira para a neta, que tinha sete anos na época. Ela tinha atrofia muscular. Tinha, não. Ela ainda tem. Ela ainda vive, né? E paralisia cerebral. E aí, também, eu consegui, com a ajuda da comunidade, comprar essa cadeira. Era uma cadeira especial, que custava quase mil e quinhentos reais. E eu só consegui comprar ela depois do Natal, porque ela tinha que vir da fábrica de São Paulo. E em janeiro de 2009, ela foi entregue, essa cadeira. E essa menina ainda, hoje, eu tenho contato com os avós, com essa avó que trouxe a cartinha. E ela ainda vive mais nessa situação. Então, são coisas que marcam a gente, né? Que nunca mais a gente esquece. Sem dúvida alguma, né? São momentos marcantes. E um dia a gente vai, quem sabe, escrever um livro aí do Papai Noel Egon. Quem sabe. Relatando essas histórias que marcam a vida da gente. Amanhã, a gente vai finalizar essa série de entrevistas aqui com o Papai Noel, direto do Núcleo de Casas em Chaimel, na cidade de Voti. E eu quero que o Papai Noel nos deixe uma mensagem. Afinal de contas, estamos aí, né? Chegando a grande ceia de Natal, na noite deste sábado. O domingo é o momento de reflexão, de nascimento de Cristo. De quem sabe, o renascimento do amor dentro do seu coração. Então, amanhã ele vai deixar pra gente esta linda mensagem que ele carrega com ele aqui. E sempre que pode, transmite às pessoas que vêm visitá-lo. Mas isso você confere amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho